Olá, salve, salve! Mais uma semana começando em mais um Radar, rolando ao vivo pelo Sinal Digital da TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini. E no programa de hoje nós temos nosso quadro antenado com o resumo das notícias musicais da semana, ou no caso, do final de semana. Também temos a agenda e uma matéria sobre o Dulfilândia, conjunto de música instrumental que está lançando trabalho novo para esse final de ano. E fazendo um som ao vivo nesse Radar de segunda-feira, tem o Simon Chainsaw, então bora de som, Simon. Transcrição e Legendas por Quintal 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 Beleza, daqui a pouco a gente escuta mais som com o Simon Chainson Australiano que anda pelo Brasil, pelo mundo, fazendo som Também a gente fala sobre o próximo disco, o documentário Sobre a turnê latino-americana que tá pra sair também na sequência E falando em viagens sonoras pelo mundo A gente mostra agora uma entrevista com os guris do Finlândia Duo de música instrumental Que junta um brasileiro e um argentino Misturando música eletrônica com ritmos folclóricos De diversas regiões do mundo A dupla deu uma parada em Porto Alegre Durante a turnê que está acontecendo pela América Latina E eu conversei com eles sobre essa tour E sobre os novos projetos do Finlândia Confere aí O Finlândia passando por Porto Alegre Na realidade Porto Alegre é só um espaço pra galera parar e descansar E seguir viagem Então muitas viagens É uma banda de estrada na real, né? É uma banda que já tá completando seis meses e meio de muita estrada Porto Alegre sempre esteve na rota Apesar dessa turnê agora não tem show em Porto Alegre A gente deu uma pausa aqui só pra dar uma descansada E vamos seguir viagem agora pra Santa Catarina e tudo mais Mas esse sempre fez parte do Finlândia Viajar sempre, mostrar, fincar bandeiras em vários lugares e países E estamos por aqui de novo no sul E sempre vale também, como tu bem falaste, a questão dessa música cisplatina Tipo, a música de vários lugares do mundo Ela é super importante pra vocês A referência dessa globalizar um algo que é bem regional, né? Com certeza Essa é a temática da gente desde o começo do projeto Esse conceito de fazer a fusão, né? Da música regional, tradicional Com música mais moderna, mais eletrônica Então, é muito Essas viagens contribuem muito pra isso Porque a gente conhece Não só a experiência de tocar e mostrar nosso som Mas também a gente conhece outros músicos Conhece outras músicas Então a gente pode cada vez alimentar mais o projeto A gente já tá pensando até nos próximos passos Estamos sempre pensando nos próximos passos E essas viagens são muito esse combustível também Pra trazer mais coisas Pra trazer mais experiências e vivências Tudo que vai se somar E depois ser refletido no trabalho Já fizeram um disco já pensando Tipo, o Carnavales Pensando muito nessas músicas dos locais E o segundo disco depois foi um pouco mais solto Agora vocês têm alguma temática apontada Tipo, vamos direcionar para? Foi algo que foi... que era uma ideia que tínhamos de antes Em Brasil, em Argentina E também nós, como viajantes, fora de nossos países A gente vive uma fase tensa Nessa questão da imigração em vários países Europa, por exemplo Todos esses novos comandantes do mundo Que estão com essas novas regras e tudo mais Então é um disco que tem tudo a ver Não só com esse momento do mundo Mas também com o nosso momento pessoal também E nada melhor que agora tratar sobre esse tema Mais no conceito artístico, mais musical Como essa migração fez os intercâmbios musicais entre os países Não só Brasil e Argentina Mas entre outros E até Brasil e Argentina pra fora Então é um leque gigante Não só político, mas também cultural Então é um mundo a desbravar que a gente está começando agora Tem um trabalho solo, cara Durante toda essa coisa toda Tem um monte de coisa acontecendo E o Rafa ainda deu um jeito de gravar um disco E produzir mais sons Como é que funciona, cara, isso aí Produzir tanta música? O disco vai se chamar Orange Noir E que tem muito essa questão do orange O laranja e o preto Que são fases que acontecem muito na vida A felicidade, a tristeza Essas contradições também E estamos aí, né? No meio dessa janela toda de turnê do Finlândia Encontrar ali uns dias Pra fazer umas turnêzinhas desse projeto solo Que vai ser no final de abril E vou lançar dia 18 de abril E projeto novo Aquele frio na barriga Vamos ver o que acontece Bom, então, pra gente sair daqui Vocês estão partindo pra uma série de shows ainda Pelo Brasil ainda, né? Como é que está essa agenda daqui pra frente? Então, pelo Brasil A gente ainda está na turnê sul Na quinta-feira, dia 26 A gente vai estar tocando no Jurerê Open Jazz O festival lá Que agora é edições fechadas No Jurerê, em Florianópolis E na sexta-feira Vamos estar tocando em Londrina No Slowdown E aí encerra a turnê sul A partir daí já vamos Já estamos articulando coisas pro centro-oeste Brasília, tudo mais Vai ter também Umas coisas no Sudeste Antes da turnê Europa Que vai ser no verão europeu Junho, julho, agosto Por aí Bom, e agora tu confere a agenda Com os eventos que acontecem até a quinta-feira E depois do intervalo Tem antenado e mais som ao vivo Com o Simon Chainzol Onde começa e onde... Quando eu tomo banho de cerveja Quando eu tomo banho de cerveja Tô sentindo horário Sempre viajando o mundo inteiro Espalhando a mensagem E ganhando o meu dinheiro Estou aqui com vós E atendendo a mensagem Não Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 um novo disco, aqui em Porto Alegre mesmo, Hill Valley Studios, com pacote. Essa vinda então, a Porto Alegre está rendendo mais do que os shows, mas também está rolando a gravação desse material novo, isso? Pô, e esse material também, tu tem algumas coisas gravadas fora, porque tu tem participações também especialíssimas nesse disco novo, não é? É, na real eu gravei umas músicas com Tony Carrente, que foi o primeiro baterista com AC-DC. Na real não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros, ele gravou o disco High Voltage. Então eu gravei duas músicas com ele e a gente está trabalhando em cima desses também, a gente já tem seis músicas quase completas e gravamos bateria agora para mais oito, sete, então tem bastante coisa, agora logo, essa semana a gente vai gravar as guitarras, então logo vai ser pronto, vai sair. Bom, saindo disso também tem a perspectiva de sair também um registro dessas tuas andanças pela América do Sul e um documentário, ou seja, os registros audiovisuais dessas tuas andanças, isso? Sim, ano passado a gente tocou em Brasil, foi um turnê em Brasil, Argentina e Uruguai, em volta de três semanas de turnê. E Luiz, o mestre de vídeo, ele filmou tudo, ele capturou um monte de coisa boa, agora ele mesmo, ele está editando. Tu quer falar uma coisa sobre, não? Não quero, tá. E é prevista para lançar junto com o novo CD. Beleza, então chamar a galera mais uma vez, para não só curtir o show, mas também lá, poder adquirir todos os discos e todas as promos e as coisas da lojinha do Simon. Nesta sexta-feira, 20 horas no Espaço Bacana, ali que é a Frankenhaus, aqui em Porto Alegre. Quem conhece Porto Alegre sabe onde é que fica a Frankenhaus. Valeu, Simon, queria pedir para ti para encerrar com mais uma música. Programa Radar de hoje, a gente volta ao vivo amanhã, a partir das 6 horas da tarde. Com vocês, rapaziada. Obrigado. Obrigado. Com vocês, rapaziada. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri